Você gasta bastante comprando mangás todos os meses Mas e se você comprasse todos os títulos sendo lançados Quanto você gastaria? Vou descobrir agora Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje vamos fazer umas contas Vamos fazer uma aula de matemática Vamos descobrir quanto se gasta Para comprar todos os títulos que estão sendo lançados atualmente Mas antes disso é novo no canal Se inscreve, deixa um like aí ajuda o canal Então vamos lá Primeiramente eu estava pensando comigo mesmo Quanto se gastaria para pegar todos os títulos Que estão sendo lançados E manter a coleção andando, fluindo Sem deixar faltar nenhum título Na minha época áurea de colecionador Eu gastava uma boa grana com mangás Gastava uma boa grana Porém não chegava a gastar aos cálculos Que eu cheguei agora no final Porque eu não pegava todos os títulos E até menos o que estavam sendo lançados Então eu fiz umas contas aqui básicas E eu fiquei um pouco surpreendido E acho que vai surpreender você também O quanto você gastaria para pegar tudo o que está sendo lançado Primeiramente eu fiz algumas contas básicas Tivei alguma média Não é um valor exato Pode variar Pois tem títulos que são bimestrais Tem títulos que são mensais Eu fiz como se fosse para pegar tudo mensalmente O quanto você gastaria E não levei em consideração Muitas editoras Eu peguei somente a JBC e a Panini Que são as que detêm O maior número de títulos E detêm praticamente 99% Do mercado de mangás No Brasil Então eu fiz somente com os mangás Da JBC e da Panini Nem coloquei as outras Porque senão Esse valor ia subir Pelo menos aí De 20% a 30% Então como eu cheguei nesse valor Eu peguei O número de títulos Que está sendo lançado pela editora Fiz uma média Pode variar Esse título Tem títulos que estão acabando Tem títulos que é um one shot Então eu fiz uma média Mas esse valor vai se manter agora Praticamente para sempre Porque as editoras sempre mantém Esse volume de títulos No mercado sendo lançados Vamos começar pela Panini A Panini atualmente tem em média 25 a 30 mangás sendo lançados Eu vou colocar uma média de 28 volumes aí De mangás que você teria que pegar todo mês Para manter a sua coleção Sem deixar faltar nenhum título Então seriam 28 mangás Somente da Panini Olha o tanto de mangá galera Olha como o nosso mercado Está ferveiro de histórias de mangá Seria 28 volumes Que você gastaria todo mês Com a Panini E a Panini ainda lança Alguns meio-tancos Então os volumes de mangás Ela vale entre 8,50 O valor mais baixo É de 8,50 Até 18,90 Também é uma média Tem mangás que vão de 8,50 A 18,90 Tem alguns que são um pouquinho mais caros Com 23,90 Mas vamos colocar aí Nessa média de 18,90 Então vamos pegar aqui Minha calculadora Vou colocar uma média De 8,50 A 18,90 É uma média de 16 reais Vamos supor Porque são muitos mangás Com um valor acima De 13, de 14, de 15 reais Então uma média de 16 reais Vezes 28 volumes Da Panini Você gastaria 420 reais Para pegar todos os títulos dela Que estão sendo lançados 420 reais Olha só É metade de um salário mínimo Então Para você dar uma olhada Quanto você gasta em mangá Caramba 28 da Panini Está gastando bastante coisa A Panini 28 títulos Isso aí eu peguei no site dela Eu fui olhando lá Para saber o que está Então pode variar isso aí Galera Não é um valor exato Mas uma média de 400 Mangos Só da Panini Agora a JBC A JBC Rapaz Eu me surpreendi A JBC está com uma média Também de 26 títulos 24 Sendo lançados Porém A JBC tem títulos Que só lançou um volume no ano Tem títulos Que só lançou Um volume a cada 6 meses A cada 3 Porém Vamos colocar como se fosse mensal Isso Como quanto gastaria Para ser lançamentos mensais A JBC Com uma média também De 26 títulos no mercado E os títulos da JBC Variam entre 12,90 A 69,90 Nossa senhora 69 fucking 90 centavos De um mangá Que é o de Akira Então se você não pega Em promoção nem nada Olha só a palavra Que vai vir da JBC Em 26 títulos Que variam de 12,90 A 69,90 E fazendo os cálculos aqui Vamos lá A JBC Média de 26 Vamos colocar uma média Então de 24 reais Da JBC Vou chutar Vou chutar aqui Estou chutando essa média Fiz de cabeça Até porque tem Blade Tem a lei que está ali Que estão nas suas faixas De 39 reais Vou colocar uma média De 24 reais Pode ser um pouquinho mais Um pouquinho menos Mas só para a gente Chegar a um valor mais ou menos Nossa Se você pegar todos os títulos Da JBC Se fossem lançados Claro mensalmente Grana para pegar todos os mangás Que estavam saindo Eu parei Ainda bem Porque você vira um colecionador compulsivo Às vezes você só acumula Não lê Mas gasta muito dinheiro Mas nesta faixa de mil reais Provavelmente Mesmo que esses mangás Que não são lançados Todo mês Deve vai dir o que 100 reais Gasta 900 reais Mil reais por mês De um mangá Tem gente que trabalha o mês inteiro E ganha menos que isso Bons tempos E que o meu tanque Era 3 reais 3,50 Imagina Se fosse 50 títulos Sendo lançados Seria 150 reais por mês Olha só as contas Gastar 150 100 reais por mês Com 50 mangás Aí na sua prateleira Hoje Agora aí Com essa Qualidade de mangá E esses tankos Os Kanzenbans E tudo mais Premium E Deluxe Na faixa de mil reais Pra colecionar tudo E você Gasta muita coisa Com mangá por mês Gasta um dinheirinho bom E muita coisa encostada Sem ler Tá comprando compulsivamente Só vai deixando lá E não ler Cuidado hein Isso faz muito mal Principalmente pro seu bolso Pra sua saúde financeira Não compre coisas compulsivamente Falo por experiência própria Pois já fiz isso Já comprei muita coisa Que até hoje Eu não li Não só mangás Como livros E HQs Eu simplesmente comprava Pra me deixar Porque eu queria Vou deixar na minha prateleira Até hoje Não consegui tempo Pra ler Então cuidado Não compre coisas compulsivamente Até porque Só você sabe Quanto você rala Pra conseguir o seu dinheiro Isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de curiosidade Agora vocês sabem Esse vídeo aqui Vai ser atemporal Pra colecionar tudo Você vai gastar Uma média de mil reais por mês Fiquem ligados Nos próximos vídeos Aí vai vir mais vídeos De curiosidade Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau